Agora a gente fala de um crime registrado no Vale do Mucuri. Um homem que abusava da própria enteada de 11 anos em Araçói, ele foi preso em Alpinópolis, cidade mineira que faz divisa com São Paulo, lá na outra ponta, né? Fantoni Pesso tem informações sobre o caso. Ah, Fantoni, vamos repercutir isso aí, esse abuso no ambiente doméstico. Já estamos contando aqui de uma adolescente de 12 anos que viu a mãe ser assassinada dentro de casa. Agora você vai contar dessa enteada aí que era abusada pelo padrasto, que era aquele responsável por cuidar, por dar segurança, mas foi preso, né, Fantoni? Boa tarde pra você já, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomédi, um homem de 37 anos, ele foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil de Araçói com a Polícia Civil de Alpinópolis, que é uma cidade que fica na divisa de Minas com São Paulo. O cidadão estava foragido desde o ano passado, quando ele foi investigado e foi até preso, mas ele conseguiu escapar e estava foragido. A polícia, desde a fuga dele, a Delegacia de Polícia Civil de Araçói fez as investigações, conseguiu a localização dele e aí a ordem judicial para que ele pudesse ser recolhido. O histórico Nicomédi é uma situação de realmente arrepiar, porque esse cidadão, ele era o padrasto da vítima e começou a abusar dela com a idade de 11 anos. E aos 13, a situação chegou ao conhecimento da mãe. Como? Através de uma outra filha que presenciou o padrasto com a irmã e aí contou o caso para a mãe, que procurou as autoridades e aí o caso começou a ser investigado. Nicomédi, vale ressaltar que esse cidadão, ele agora vai ser transferido da cidade de Alpinópolis para Araçói, onde vai ficar recolhido e responder por esse crime. E detalhe, a vítima vai passar por um processo de avaliação por parte das equipes multidisciplinares da prefeitura de Araçói para ter esse atendimento. E Nicomédi, é importante aí que as famílias não se envolvam ou não se deixem levar pelas ameaças do cidadão que ameaçava a vítima. Se ela contasse, iria fazer algo de ruim com ela, com a família. Então, que essas vítimas não aceitem mais essa história. Parece conto da carochinha, Nicomédi. É sempre a mesma história, o script se repete, basta apenas trocar. Essa é a impressão que se tem. Às vezes trocam-se apenas os personagens, troca-se apenas o local, mas a história é sempre a mesma. Então, o que os menores não podem aceitar, esse tipo de situação, os responsáveis também. E é o que você disse, um cidadão que tem a responsabilidade de cuidar do menor, do futuro dela, acaba sendo o vilão, a pessoa que deteriora, estraga a vida dessa pessoa. Personalidade, né? E agora ele foi capturado, vai lá para a comarca de origem para responder isso lá. E conduzido ao sistema penitenciário, sistema carcerário. Onde, né, Fantoni? A política interna entre os reclusos já é, assim, de repúdia a esse tipo de pessoa que pratica esses crimes dessa natureza. É, e aí vai, sei lá, confortavelmente recebido, né? Fazer o quê? A pessoa aposta nisso aí, ué. E não tem que se calar não, Fantoni, tem que denunciar sim.